Logo agora que minha carreira ia bombar Meu passado, meu presente, meu futuro Eu vou ter que apagar vocês Ai, Nossa Senhora do dedo podre Que tem luz que é bom apagar mesmo Ai, será que eu nunca vou acertar com cara legal? Irmã, sabe aquele vestidinho florido? Aquele que é seu, mas fica muito melhor em mim? Cadê, hein? Ah, esquece, achei Minha neta querida Tô te mandando essa mensagem Pra... Eu lembrei É pra te mandar um beijo E dizer que te espero pra vir me dar os remédios É rápido Ai, chega Dá pra frente que se anda Vambora O destino nunca arrumou tanta confusão Salve-se quem puder A nova novela 27 Sete.